Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Diga! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Vem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia! Aleluia! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Aumenta o volume da tua voz, diga Ninguém é como o nosso Deus Mais alto, mais alto, mais alto Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Quantos creem? Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Vão acontecer aqui Vão acontecer aqui Vão acontecer aqui Oh, sim Jesus, nós cremos Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira Se você crer nisso, faça barulho Obrigado 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 Obrigado